Quero uma grande salva de palmas para a Jéssica Farias, a nossa segunda colocada, muito obrigado, parabéns Jéssica, obrigado pela sua participação. Quero convidar o monitor do Pedrinho para receber também a premiação, representando a escolinha do Sérgio, cadê as palmas aí pro Pedrinho aí galera? Vai receber a premiação do primeiro e segundo lugar, né Pedrinho?